Eu sou Andréa Lopes, ex-atleta profissional de surf, pentacampeã brasileira amadora, pentacampeã brasileira profissional, primeira brasileira a vencer uma etapa atual WSL, antiga WCT. E atualmente eu também tenho uma grande escola de surf no Rio de Janeiro e sou surf coach, ou técnica, da equipe do Parasurf, junto com o Paulo Kidd. Estou aqui na COBE Expo, numa oportunidade maravilhosa, podendo digerir diversos conhecimentos de outras áreas, outros esportes e compartilhando também um pouco do meu conhecimento do surf.